Estamos de volta com o Planeta SPM. E para você que chegou agora, o nosso convidado de hoje é o Thiago Joque, do programa Profissão Repórter. Lembrando que essa entrevista está sendo exibida pelo portal de jornalismo da SPM São Paulo. E para assistir é só acessar espm.br barra live. E se você quiser participar ao vivo do programa, é só enviar sua pergunta para o Twitter, arroba planeta underline espm. Vamos falar um pouco agora sobre a ética no jornalismo. Vocês lidam com muitas situações complicadas, temas polêmicos e fontes que requerem um cuidado maior. Qual é a precaução com esse tipo de situação? Total, né? Muitas vezes as pessoas não têm a dimensão do que é ter a imagem exposta na TV Globo e rede nacional. Eu fiz uma vez uma reportagem no Emílio Ribas com adolescentes que tinham HIV, e assim, discutindo a sexualidade e tal. E, obviamente, HIV é um tema tabu, muito cheio de preconceito, e as pessoas, soropositivo, muitas vezes querem combater esse preconceito. Então, eu tinha uma entrevista com um menino de 13 anos que não queria aparecer, que a gente certamente não iria usar a imagem dele, mas a mãe dele queria aparecer, justamente para combater essa questão do preconceito e tal. Só que, assim, ela aparecendo, mostrando o rosto dela, você, de alguma maneira, expõe o menino na hora que ela vai buscar o menino na escola, na hora, enfim, saberiam que o menino também é soropositivo por causa da mãe, né? Então, assim, são momentos em que a gente, a edição, tem que perceber que, ó, não adianta ela querer mostrar o rosto, porque, no caso, aí, é muita exposição para essa família, num tema que, por mais que se queira combater o preconceito, ele continua a existir, né? Então, são situações que se tem que avaliar muito bem, assim, né? Cabe a nós, profissionais, justamente julgar o grau de exposição, né? Que essas pessoas estão sujeitas, né? Bom, a gente, a nossa equipe produziu uma matéria questionando alguns alunos de jornalismo sobre publicar ou não uma reportagem. Vamos conferir. Na pesca e na limpeza do marisco. Pode brincar agora? Porque eu tenho compromisso. Qual que é o compromisso? Sururu pra cá, tá? Bora, Bruno! Nas feiras. Quanto você está pagando por um moleque? Dois reais. E na quebra da castanha. Dói as costas. Dói. Dói? Parte que dói. Aqui, ó. Algumas matérias jornalísticas podem colocar entrevistados em situações complicadas. O trecho desta reportagem provoca discussão entre alunos de jornalismo. E se alguma dessas crianças te pedisse para não publicar a matéria por medo de perder o emprego? Você publicaria? O seu papel é mostrar de uma maneira imparcial a verdade. E se essa é a realidade e isso é a verdade, você, como jornalista, é obrigado a mostrar. Nós, como jornalistas, eu acho que a gente tem o dever de informar a população, né? Faz parte da ética da profissão. E num caso como esse, eu acho que eu publicaria, aliás, eu publicaria, com certeza, porque é um assunto de interesse público, né? Então, acho que a população tem a obrigação de saber. Eu não publicaria, porque eu acho que eu não ia conseguir dormir em paz depois, pensando que o cara perdeu tudo, perdeu o emprego, que pode significar muito para ele, porque eu simplesmente precisava fazer o meu trabalho e expus a imagem dele. Eu acho que eu ia atrás de uma outra fonte que me falasse, ok, pode publicar, mesmo que isso demorasse. Então, como a gente pode ver, as questões éticas são sempre bastante complexas, né? Quando diz respeito a temas jornalísticos. Nesse caso, eu acho que ambas as posições que os alunos estão apresentando aí são defensáveis, né? O Código de Ética dos Jornalistas prevê que nós atuemos com responsabilidade social e ponderando as consequências dos nossos atos. Bom, a gente viu aí a opinião de alguns alunos de jornalismo. Eu queria saber, já aconteceu com você de você acabar publicando alguma matéria que prejudicasse a sua fonte ou algum familiar? E como você lidou com isso? Não, não me recordo exatamente disso, assim. O que me parece, assim, dessa discussão, trabalho infantil é uma mazela brasileira. Eu acho que mostrar é uma coisa fundamental para se combater e tudo mais. Agora, eu discordo, porque eu não me lembrava disso, mas se fosse uma reputagem minha, talvez eu tivesse desfocado o rosto dos meninos ali. Eu não, enfim, apesar de fazer parte do programa, eu discordo um pouquinho dessa edição aí. Porque você poderia não ter o rosto das crianças e, de qualquer maneira, você estaria fazendo essa denúncia. E, assim, eu concordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente que isso é exposição, né? Era até uma pergunta que eu ia te fazer. Então, esse é um cuidado que você tem com as suas fontes? De não mostrar demais? É, especialmente nesse, no caso de menores e tal, né? Acho que sim, com certeza. E você alguma vez passou por cima de algum valor ou algum princípio seu para realizar uma matéria? Não. Você acha que não vale a pena? Não, certamente não vale a pena, né? Eu acho que você tem que fazer a coisa com a sua verdade interior ali, né? Qualquer trabalho, eu acho, né? Não só no jornalismo, né? E, agora, vocês fazem alguma preparação antes das entrevistas, antes das matérias? Vocês, repórteres, câmeras? Então, a ideia do Profissão Repórter foi justamente ter um profissional meio, assim, multifacetado. A nossa tentativa, a tentativa do Caco, foi justamente a pessoa que vai produzir aquele conteúdo estar envolvido nas diversas etapas. Então, a gente, certamente, produz, pesquisa e vai atrás da história, enfim, né? No meu caso, faço reportagem, gravo e também edito. Edito imagem e faço roteiro, entendeu? Então, assim, era uma busca por esse profissional, de alguma maneira, ter o domínio daquela história toda, entendeu? E não ser o trabalho segmentado que a TV até hoje executa, que é um palteiro, enfim, um editor de imagem, editor de texto. E no caso da matéria das prostitutas, como você conseguiu as fontes? Como foi essa pesquisa? Acho que uma das coisas que mais atraem, assim, a audiência ao Profissão Repórter é justamente mostrar o processo. Então, aquilo ali eu tive muito claro. Eu estava fazendo outras reportagens e caí em Barcelona meio de surpresa, mas eu sabia como eu ia fazer. Que era... Barcelona proibiu as prostitutas na rua, só que as prostitutas já migraram para a internet há muito tempo, né? Todos os lugares, se acessa um site, encontra serviço de acompanhante. Então, assim, eu imaginei justamente isso. Eu vou botar três câmeras no meu quarto, vou entrar no computador e vou começar a ligar. Porque aí nos sites aparece se é brasileiro ou não, se fala português ou não. E foi isso que eu fiz. Liguei para mais de 50 prostitutas e algumas, a maioria não queria mostrar o rosto e a última topou mostrar o rosto. Foi o que aconteceu. E aí eu mostrei o processo de produção, que eu acho que é uma coisa legal. E é um processo muito longo, né? Você, tipo assim, durante esse processo você se entrega totalmente. As matérias ou... Então, nesse caso, como várias outras reportagens, inclusive eu estou lá sozinho, né? Então, assim, não tem muito... Não sobra muito espaço para você... O que você vai fazer? Tomar uma cerveja, dar um passeio e tal? Como você está ali focado naquilo e ainda mais sozinho, não tem outro companheiro de equipe, alguém que você já conheça? De alguma maneira você quer fazer aquilo, inclusive para poder ir embora, voltar para casa e tal. Então, é isso. Legal. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco voltamos com o Tiago Joque, do Profissão Repórter, falando sobre os desafios da profissão e ainda teremos a participação do jornalista Paulo Schiff. Não perca! Obrigado. 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 Obrigado.